Olha aí galera, estamos passando aqui na divisa de Alagoas com o Sergipe e o São Prontinho. Olha aí que aqui é bom botar uma banha também, não é mano? Só que é perigoso. Está seco o rio. Está seco, não dá bola. O velho Chico está seco. Que divisa aqui galera? Sergipe e Alagoas. Em termos do estado de Sergipe já. Já já a gente vai pegar a SE 200. O resolví aqui é top hein, está feitado. Lumbada. 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 A 750 metros, mantenha-se à direita na SE 200 e entre na rotatória. Lumbada. 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 Mantenha-se à direita na C200 e entre na rotatória. Lombada. É perigoso aí, olha o fundo aí. Aí aquele do sertão, velho Chico. Entre na rotatória e tome a primeira saída no encontro da C200. Vai galera, pegando aqui a C200. Siga 4,2 km e entre na rotatória. Aqui tem um conservatinho tremendo aqui. C200. E aí? O mundo se foi Muitas vezes o deserto foi Tua hora eu roubo E o nosso deserto foi O teu mundo acordou Todo dia eu faço um ser diferente Mas você finge Que não tem Faço só o primeiro dia Muito mais quente Mas você não sente E não crê Tem que chamar a atenção Mas você esquecer O que é pobre é Jesus LCD Como é que ele está screen E aí A Bayужel Abalan 하게 Quem Abalan É Abalani Abalan 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 Arrum Abalan E aí, galera, depois na roda de novo aí, hein?